E aí galera, beleza? Bom dia, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um videozinho aí sobre um pouco de floração de Valkyriana, né? A gente já tá entrando nessa época delas, elas comandam agora. Então a gente vai ter muito de Valkyriana daqui pra frente, se Deus quiser, tá bom? Queria pedir pra você dar o like aí no vídeo, beleza? Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, beleza? Aqui embaixo tem meu WhatsApp, tem meu Facebook, tem meu Instagram, tá? No WhatsApp eu mando foto das minhas orquídeas pra quem quiser. Também tira dúvida, quando a gente conversa, bate papo, beleza? É bem legal lá essa troca de informações. Se você também quiser alguma planta, alguma coisa, me chama lá, enfim. No meu Instagram eu coloco sempre fotos, vídeos, enfim, também é bem legal lá. E tem o nosso grupo do Facebook, beleza? Então vamos lá. Ó, aqui atrás vocês já estão vendo a feiticeira. Ontem eu fiz um vídeo sobre ela. Foi bem legal. Se você não assistiu ainda, vai lá, entra no meu canal, o vídeo de ontem. Você vai conseguir ver. Esse vídeo foi completo só pra falar sobre essa beleza. Vou botar o urso ali perto dela mais uma vez, tá? Como tá em selfie, tem que ir com um pouco de calma aqui. Acho que vou ter que botar aqui. Aí, pessoal. É uma planta espetacular, de forma única. Um labelo lindo. As pétalas são mais do que especiais, né? Aquele cortezinho que tem na extremidade das pétalas é bem característico das feiticeiras também, né? Mas é isso aí. Vamos continuar aqui que hoje tem muita coisa, galera. Ó, vou começar com o vinicolo que tá aqui em cima da bancada. Vou mostrar pra vocês, ó. Essa aqui é uma vinicolo, né? Filha de duas nativas. Que é o Willian com patos. Uma plantinha bem legal. Gostei bastante. Ela tem uma cor bem forte, assim, das vinicolo. Um labelo bem marcado, ó. São listas bem fortes, né? Isso eu gostei bastante dela. Uma plantinha que me agradou desde o começo. Essa aqui é uma outra vinicolo. É 021 com 0is, né? Planta também bem legal. Um labelo bem legal. Aqui eu acho que vai dar pra vocês verem melhor a cor dela. Ó. A plantinha é bem interessante, galera. E, além disso, ainda tenho mais duas outras plantas. Estão abrindo. São duas tipos que ainda estão abrindo, pessoal. Ó. Essa daqui. Né? Uma planta... Vou esperar abrir pra dizer. Mas, ó. Céplas bem largas. Um labelo bem legal. As pétalas também, né? Enfim, ó. É uma plantinha que eu tô gostando também. Acho bem interessante essa planta. Essa aqui, pra quem não sabe, é uma Três Irmãos Self. Então, é uma plantinha que eu gostei bastante. Ó. Vou devolver aqui. E... Tem essa daqui. Que tá abrindo. E... Que, por enquanto, tá parecendo uma plantinha bem legal. Ó. Ainda abrindo, né? Ó. Pode ver que a planta do lado... A folha do lado... A flor do lado ainda tá abrindo. Né? Ela ainda tá... Adquirindo uma certa planicidade, ó. Mas é uma plantinha que... Pode ser que... Melhore um pouco aí. Né? Vamos ver. Deixa ela terminar. Né, pessoal? De abrir. Cuidado, pessoal. Que a gente vê muito isso. A planta ainda tá abrindo. Aí... A forma dela não estabilizou. Então, o ideal é assim. Planta valquiriana, principalmente, a partir do quarto, quinto dia. Tá? É... Eu acho que esse é o ideal. Beleza? É... Eu vou andar com vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Lá. Eu quero mostrar também aquela... Aquela... Ludemaniana que eu mostrei esses dias. Né? Só um segundinho, galera. Deixa eu ver se eu retiro ela aqui. Essa plantinha ficou bem legal também. Bem legal mesmo. Vamos lá pro sol pra... Ficar melhor pra gente ver lá. Espero que vocês estejam gostando. Todo dia eu tô jogando um... Um videozinho novo aí pra galera. E ó, pessoal. O cheiro dessa aqui agora tá... Nossa, tá muito bom. Fenomenal, galera. Olha ela aí. Essa planta não é minha. Eu já falei no vídeo anterior. Se você ainda não viu, volta lá. Vai assistir. Compensou. Ficou um vídeo bem legal. Eu falo que eu sou a terceira geração, né? De orquidófilos aqui de casa. Tá? Ó, essa aqui é a outra flor. E essa aqui é a flor que eu tava mostrando. Essa lua de manhã da minha mãe. Acabou que ela falou. Ah, cuida pra mim. Tô cuidando e tá linda. Ela deu uma cor bem forte. Tem um certo pincelado ali. Um flaminha. É um pincelado mesmo. Na extremidade das sébulas. Tá bom? Das pétalas. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Muita Valkiriana. É... Todo dia tem novidade. Nesse vídeo eu já mostrei Valkiriana Vingicolo. Dois cruzamentos. Mostrei Valkiriana Tipo. Né? Mostrei a Ludemaniana. E mostrei o Meristema de Feiticeira. É isso aí, galera. O objetivo nosso aqui do canal é fazer um vídeo bem curtinho. 5, 6, 7 minutinhos. Bem objetivo, né? Porque hoje em dia ninguém tá com tempo de ficar também muito tempo aqui olhando os vídeos e tentar passar o máximo de conteúdo nesse limite aí. Valeu? Sempre que possível é o que a gente vai tá fazendo. Valeu, galera? Um abração. Fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.